Onde eu estou? O que eu estou com essa medalha? Quem é o dono dessa medalha? O cara que me convidou para vir aqui a casa dele. Chibanei! Amigo, que prazer, coisa boa. Seja bem-vindo. Por favor, tá? Vamos para a gente entrar? Deixa eu fazer uma coisa. Por favor. Que isso? Não pesa muito. Não, não é o peso físico dela, não. É o peso da história. Com licença. Por favor, aqui. Obrigado. Atenas, 2004. Um sacode pra cima da Itália. Mas vocês atropelaram o time da Itália. Acabou! É de ouro a medalha brasileira no voleibol masculino. Giba Nelis, os dois últimos lances. Esse cara aqui é um dos maiores jogadores da história do voleibol. Mas foram três finais olímpicas seguidas. E esquecendo também que em 2002, 2006 e 2010, foram três campeonatos mundiais, né? Não só as olímpicas. Foram, realmente foram uma década maravilhosa. Cara, vocês mandavam no voleibol do mundo. O time de ouro do Brasil! Agora vem conhecer a família. Por favor. Vamos lá. Por favor, Galvão, seja bem-vindo. Beleza. Bem-vindo. Tudo bom? Que coisa mais, por favor, mais linda. Quero que você fale uma coisa bem alta pra todo mundo ouvir. Fala! Um, dois, três... Tivanelis! 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 Esse aqui é o mascotinho de Pequim, de 2008. O tio trouxe presente pra você. Obrigada! Obrigada! Esse aqui, de 2012, de Londres. Uau! Ah, porque papai também ganhou a medalha nessas duas Olimpíadas, você sabia? Que você quer mais? Ah, que você quer mais? Quer mais alguma coisa? Você trouxe aqui, eu não podia deixar de, né, fazer o pessoal de casa ver também. Essa foi em 2008. Essa aqui contra os Estados Unidos. Eu tava lá em Pequim, na reta mesmo. E essa é de 2012. Vocês meteram 2 a 0 pra cima da Rússia e eles conseguiram virar o jogo. E essa aqui são as três medalhas de diamante, ó. Ah! Quem é essa aí? Eu. Essa aqui é você. E esse aqui? E esse aqui? É o mano. É o mano. É o pato. E a outra? É a mana. É a mana. Gostei dessa, cara. As três medalhas de diamante. Você jogou o vôlei também, não? Joguei, só por... Mas não profissional, assim, não. Só enganou. Só que eu. Olha o que eu narrei pra você. Pode abrir o olho. Olha ali. Atenção! Dante vai pro saque. É o ponto de ouro. É o netpoint. Pode ser o de ouro. Dante. Tirou pressão. Bloqueio brasileiro. A bola batida. É agora. Gustavo. Quem fecha? Gimanez! A bola voltou. Outra vez Gustavo. Subiu Giba. Bateu Giba. Defesa lá atrás. A bola deixada. Acabou! Você viu, papai? Olha o papai, olha o papai. É de ouro. Medalha brasileira no poleman masculino. Tem como não emocionar, né? Caramba, tinha aqui que... Não, é um cisco. É cair um cisco aqui. Me faltava essa transmissão do ouro olímpico no esporte coletivo, do vôlei, que eu não pude fazer em 92. Já chorei, eu tinha que chorar. E vi um momento absolutamente especial, como todos os brasileiros. Galvão, você sabe muito bem o bordão que você fez. Eu me lembro só de quatro. Ayrton Senna do Brasil foi o primeiro. Tafarel foi o segundo. Ronaldinho foi o terceiro. E Giba Neres foi o quarto. Giba Neres! Você jogou. Quantos anos na Itália? Na Itália eu joguei seis anos. Dois anos em Ferrara e quatro anos em Cunha. Ou seja, só o lugar onde se come bem. Só. Você comeu bastante bem lá nesse tempo. Além de comer, Galvão, eu vou te falar que eu aprendi um pouquinho a cozinhar. E foi essa a surpresa que eu preparei pra você, então... Estou meio que duvidando. Então vamos ver. Ele é bom mesmo? Ele é bom. É? Bora lá ver? Bora lá. Bora. Vem as honras. Vamos embora. Olha só, rapaz. Saúde. É um chardonnay, tá calor, chardonnay geladinho. Saúde. O que que nós vamos comer? Eu tô vendo o talharini, a carne... A gente vai comer... Eu vou fazer um ragu, cebola roxa, cebola branca, alho, cenoura, alho poró e aipo. Aqui a gente coloca a massa. Vou deixar ali. Vamos contar aqui uns sete minutinhos. Aqui eu fiz um tomate pelate. É o tradicional do ragu, né? Do boloiesa. Tomate pelate, ou seja, sem casca. Como bela italiano também, a gente costuma usar bastante azeite de oliva, né? Claro. Enquanto você vai fazendo aí, vamos falar de vôleibol. Vamos lá. Você jogou na seleção brasileira de... De 95 a 2012. 95 a 2012. É uma vida. É uma vida esportiva. Você tem noção de quantas taxas você recebeu pela seleção brasileira? Tem três medalhas olivas. Ele é tricampeão mundial. Ganhou... Quantas ligas mundiais você ganhou? Oito. Copa do Mundo. Quanto você ganhou? Foram duas. Duas. O sul-americano são oito ou nove. Oito. Esse era o time? Esse é o maior time que você jogou e o maior time que você viu jogar? Sem dúvida nenhuma. Era um time completo. A gente jogava por música. A gente conseguia um olhar no olho do outro e saber o que estava pensando. O que precisava ser feito. Como precisava ser feito. Como é que fazia para aturar o Bernardinho? Ele atormentava muito ou não? Não atormentava nada. Ele atormentou no começo, o primeiro e o segundo ano, realmente... Você tem umas discussõezinhas com ele, não tem? Algumas. Ah, mas todo mundo... É normal, cara. Quem que não teve? Bernardinho, essa foi para você. Quem não teve? Gostei comigo? Claro. Todos querem tirar uma casquinha, fazer uma... Aparecer um pouquinho. Quem foi o melhor jogador, ganhou o prêmio de melhor jogador do Campeonato Mundial de 2006? Gilberto Godoy. Como é que é? Gilberto Godoy. Não sei quem é. É o Gil. Dibanês! Pomodoro. Pira um pouquinho ali, cara. Agora sim, hein? Agora sim. Vamos mudar o nome, então. Isso aí é um... Talharine ao ragu... Veneziano. Não. Não. Qual seria? Talharine ao ragu... Gilberto Godoy. Aê! Gilberto Godoy! Aê! 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 Bom apetite! Deixa eu só provar pra gente voltar pra conversar. É, deixa eu ver a nota aqui, meu. Deixa eu ver só o... Dez! Dez! Nove, vai, pra você não ficar mentindo. Não, meu. Aqui é um papo, gente. De dois aposentados, só que... Nenhum dos dois tá aposentado, né? Galvão, hoje eu tô desde 2016 na Federação Internacional. Logo depois eu fui convidado pra ser um diretor no Marrocos, pra fazer o desenvolvimento do voleibol na África. Hoje eu sou um embaixador, né, da fundação, que são os projetos sociais, que nós começamos pela Índia em dezembro do ano passado. E agora, cara, eu virei influencer. Hoje é? O voleibol mudou as forças, as potências, em relação às três finais que você fez, né? 2004, 2008, 2012. Mudou, as forças mudaram. Será que existe a possibilidade de se chegar a uma sétima final olímpica? Galvão, eu acredito que a possibilidade existe. Hoje tem França, Eslovênia, Cuba, Polônia. Cuba voltou mesmo? Voltou. É? Voltou. Dá pelo menos pra sonhar com o pódio? Dá. Dá? Dá sim. Ainda mais depois de ver o que eles estão fazendo agora na VNL, tá bonito. E o Brasil, hein? Dando uma aula nesse segundo set. Obrigado demais por me receber. Prazer muito grande. Dá um beijo aqui. Você faz parte da minha vida e você faz parte da vida de todos os brasileiros que amam, que amam o esporte. Muito obrigado. Eu tenho um presente pra te dar. Deixa eu mostrar antes de dar pro Giba aqui, ó. Olha o que eu narrei. Jogos de Atena 2004 pra você guardar. Nesta, obrigado. Isso aqui realmente é uma honra fazer parte de craques do Brasil, seletos. Mas você acha que eu também não tenho uma surpresa pra você? Ah, é? Ah, lá. O que que é isso? Isso aí é o Mundial de 2022, na verdade, feminino. Quando eu já tava trabalhando na federação com todas as assinaturas das atletas. Aí eu dei uma de enxerido e eu assinei também. Que maravilha. Professor, por favor, guarde com o maior carinho. Toma? Toma nada lá. Pratinho também guarda, por favor. Também, por favor. Olha o que eu narrei. Hoje foi... Giba Lins. Giba Lins. Foi um grande momento no esporte brasileiro, porque marca a Olimpíada que vai dividir a história olímpica brasileira. Olha o que eu narrei. 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 Olha o que eu narrei.